Sobre essa presença do Bolsonaro lá em Minas, que ela é muito forte, né? Por quê? Porque o Bolsonaro misturou religião com política. Então ele vai lá, se apresenta como Messias e faz aquela caravana, e ele fala que é o salvador da pátria do Brasil, ele vai nas igrejas e faz as orações, igrejas evangélicas, ele foi batizado em 2016 pelo pastor Everaldo, e essa semana, quando ele perde nas pesquisas, segundo as pesquisas, ele perde entre os católicos, e essa semana ele se declarou católico. É interessante isso, como é que ele joga, como é que ele abusa... Mas ele não sempre foi católico, o presidente Bolsonaro? A esposa dele é evangélica. Sim, mas se ele era católico, ele vai lá no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, e faz o batismo com o pastor Everaldo, ele assumiu uma outra igreja. Mas as duas denominações não fazem parte do cristianismo? Não, aí eu estou dizendo outra coisa. Cristianismo é uma coisa, e dentro do cristianismo tem suas vertentes, tem suas divisões, tem suas igrejas, catolicismo, protestantismo, pentecostalismo... Então eu quero saber de vocês dois, Bolsonaro é católico ou evangélico? Marajá. Excelente pergunta, Rafael. Aproveitando aqui então para a gente refletir sobre algumas ideias colocadas, até para fazer um pouco de contraponto, e a gente dar uma aquecida no debate, Bolsonaro sempre se afirmou ser católico, apesar dele ter participado e participe de cultos de diversas ordens ou linhas religiosas, sobretudo cristãs, ele sempre se afirmou como católico, assim como a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela sempre se declarou como evangélica. Então eu acho que é importante primeiro definir isso aí. Creio que também não há nenhuma importância, quando a gente lê o príncipe de Maquiavel, é uma das principais lições. Bolsonaro sempre respeitou as religiões, sempre as respeitará e sempre se aproximará não só das religiões, mas do que elas significam, os valores judaico-cristãos, da família, da lei, do respeito à liberdade de expressão, da legítima defesa e de outros princípios fundamentais. Mas é importante, inclusive, Rafael, lembrar que o Adélio, aquele que tentou matar Bolsonaro, era filiado, a gente não pode esquecer disso. Isso tem que ser dito. Ele era filiado pro Sol, partido de oposição, e ele foi encontrado com notebooks, com mais de 14 mil reais, com vários celulares. Como que o Lobo Solitário vai fazer tudo sozinho? O que mais chama atenção além disso? Quando ele foi preso, logo chegaram, cinco, quatro, cinco grandes advogados famosíssimos que não podiam afirmar quem é que teria pagado, quem estava pagando, quem estava patrocinando aquela defesa. Por fim, o que nós tivemos, então? Todo um sigilo imposto contra todo e qualquer tipo de investigação sobre redes sociais, sobre sigilo telefônico. E, assim, é uma caixa que não foi aberta. E o próprio Supremo, ele dá uma retaguarda pra que isso acontecesse. São coisas assim como a própria urna, Rafael. Quando a gente volta à questão da urna e isso debate, a gente falava das urnas, É preciso lembrar que o TSE, ele afirmou em relatório que houve um hacker que ficou meses dentro do TSE. Veja, Bolsonaro não é contra as urnas. Ele é a favor de que as urnas sejam aperfeiçoadas. Ele não quer tirar, porque é muita coisa que se fala. É o seguinte, quer tirar a eletrônica pra voltar o papelzinho. Não é isso. Ele quer só acrescentar à urna que já existe, mais o mecanismo de segurança. Ou seja, ter uma urna do lado... Só pra concluir, doutor. Só por gentileza. Aí a gente conclui o passo pro senhor. E imprimir aquilo ali do lado, sem ter contato, um visor de acrílico. Aí ele vai conferir. Esse é meu voto R. Aí ele dá o ok, esse papelzinho ele cai. E você cria um backup de segurança. Além disso, em paralelo, as forças armadas foram convidadas pra participar desse processo de segurança das urnas. É importante destacar isso, Rafael. Por quê? Porque você fala, olha, nós vamos fazer um sistema de dupla conferência. Assim como é feito a megacena. Não estamos dizendo que a megacena é eleição, nada disso. Mas é um sistema que ajuda também. Além desse sistema, você tem um canal que vai pra sala secreta do TSE e vai pra uma sala do lado. E, ao final, as duas apurações têm que bater. Ou seja, o que ele pede é democracia, transparência. Porque se o voto é sigiloso, o ato após o voto é público. Por quê? Porque ali se define aqueles que vão representar os brasileiros, os deputados, os senadores. Ou seja, não é um mecanismo pra burlar a democracia, mas é um mecanismo para melhorar a democracia. Veja bem, Rafael. Imagina se nós votamos e não elegemos aqueles que nós não votamos. Ou seja, não há porquê a desconfiança. É porque se ele fosse contra mais transparência, aí sim. Mas não, ele quer mais transparência. E, aliás, o próprio PT já foi favorável a que a gente melhorasse o sistema. Recentemente mudou essa opinião, mas se a gente pegar gravações antigas, o próprio Lula falou, olha, essa urna precisa ser melhorada. Então, eu acredito que é preciso um olhar mais cuidadoso, mais atencioso. Até porque depois, sabe, Rafael, quando vierem os lockdowns que acabaram com os empregos e o presidente foi contra, e aí atingirem grande parte da população, as famílias apareceram, e só não foi pior, porque houve aquela bolsa de 600 reais, e aí quem vai colocar? Vamos colocar o peniquem no presidente. Professor. Não é verdade? E, por falar nisso, eu até abordei esse assunto no TBC Debate, que vai ao ar hoje a partir das 8h30 da noite, é o seguinte, esse auxílio de 600 reais. Bolsonaro e Lula disseram em live que vão continuar com o auxílio de 600 reais. Presidente Clayton, pois não? São muitas, são muitas, o professor, com todo respeito, ele prolongou, então, ele falou sobre vários assuntos, né, Rafael? Eu só gostaria de finalizar ali aquela passagem do Bolsonaro ali por onde ele levou a facada, para que as pessoas agora dêem uma olhadinha com mais carinho e pense direitinho o que está acontecendo nesse país. A gente não pode, porque viram muitos lobos em pele de ovelhas, né? O Bolsonaro é isso, que surfou na onda das religiões, das igrejas, com pastores, com todo respeito, muitos pastores sérios que trabalham pelo progresso da humanidade, do seu povo, mas muitos que acompanharam o Bolsonaro, você vê ali que a maioria querem dinheiro, poder, vieram para o governo pelo poder, insuflados de corrupção. Eu penso que a religião, ela tem que trabalhar para o bem das pessoas, para humanizar as pessoas, dar dignidade às pessoas. Então, o Bolsonaro usa a religião e isso é um crime, isso é um crime contra as pessoas de bom senso, as pessoas que ainda, ainda acham que ele é o Messias. Esse mito do messiânico, ela é muito forte e o Bolsonaro nadou em cima disso. Mas já foi desmascarado, as pessoas sabem que ele não é aquela pessoa que está do lado do povo, que quer dar dignidade, uma vida melhor para o povo. E outra parte, aí o professor toca sobre a questão das urnas, professor, quando o senhor fala em imprimir, o Bolsonaro primeiro queria que imprimisse, imprimisse, depois que votasse. Eu penso, se todo mundo falasse, eu tenho aqui o extrato e depois fosse chantageado, olha, vai lá e eu vou te dar agora um preço simbólico de 100 reais, você vai lá e vota. Traz o comprovante que depois eu te dou mais 100 reais. Nós teríamos liberdade de expressão, liberdade de voto, nós perderíamos o sigilo e perderíamos o direito de votar. Já pensou no Rio de Janeiro, milicianos, milicianos, acuando pessoas, falando sobre isso e depois o Bolsonaro vem e faz a sugestão, podia ser filmado, que é outro crime. Depois o TSE, em acordo com o governo federal, abriu a possibilidade do Exército participar da fiscalização dessas urnas, monitoramento. Quem que o Bolsonaro indicou? Um militar que esparramava fake news pelas redes sociais. E aí o Fachin foi lá e cortou ele, falou, nomeia outro, esse aqui não, porque ele já vem contaminado, contaminado de fake news, de inverdades, isso não ajuda no processo democrático.